Hoje você vai conhecer um pouco mais a vereadora e presidente da Casa Legislativa de Alto Garças, Mato Grosso, Delaine Cristina Leite Andrade Costa. Tenho 39 anos de idade, sou casada há 22 anos com o Marcos. Temos duas filhas, a Meline Cristina com 18 anos e a Miele Cristina com 11 anos. Sou nascida e criada aqui em Alto Garças, filha de pessoas simples e conhecidas dentro do nosso município, meu pai o Paulo, minha mãe a Lica e tenho um irmão apenas, uma família pequenina, mas com uma sinceridade em poder ajudar o próximo. Sempre foi isso que meus pais nos ensinou, a mim e ao meu irmão. Sou formada em pedagogia, trabalhei por 10 anos diante do cartório nas minhas idas e vindas. Tive também momentos que trabalhei diante da prefeitura, na cooperativa Sicredi, enfim, tem uma trajetória de trabalho ampla. Quando falamos em família, a vereadora define como esteio, o que lhe sustenta durante sua caminhada. A base de tudo que eu faço é em torno da minha família. O cuidado especial com as filhas, o cuidado especial com meu esposo, com os meus pais, enfim, tia, irmão, a todos. Mas a família é muito importante. Eu acredito que a pessoa, quando ela tem uma estrutura familiar afetiva mesmo, ela pode ter diversos sentimentos dentro de tudo isso. Mas o principal é o respeito e o amor um pelo outro. Então eu considero hoje, sinceramente, que tudo que eu faço é para a minha família. Desde muito nova, Delaine já era popular no município. Hoje, como vereadora, sabe a responsabilidade que carrega em ser representante do povo. Eu não venho de família política, venho de pessoas, como eu disse, muito simples diante da sociedade. Minha mãe como funcionária pública do Estado, meu pai como vendedor de secos e molhados. Esse desejo de ajudar diante da política surgiu mais a partir do momento que eu tive o conhecimento trabalhando diante da gestão. E me despertou essa vontade. E novamente eu venho aí, junto com a família, buscar o apoio. E eu busquei primeiramente com meu esposo e depois com os meus pais. Foram as três pessoas ao qual eu fiz a confidência e o desejo de me dispor como política um dia nesse município. Não sabia se ia dar certo, mas tinha o desejo de ajudar. E foi assim que surgiu a vontade de vir para esse âmbito, para esse ambiente político. E a partir do momento que a gente é vereadora, a gente vai buscar os anseios da nossa sociedade. Trabalhar no que é necessário, principalmente em prol das pessoas de onde vivem em vulnerabilidade. Enfim, trabalhamos para todos. E estar como presidente recai em uma situação ao qual leva a responsabilidade de administrar a Câmara Municipal. De poder estar diante de todas as decisões ao qual leva essa Casa Legislativa, não só na parte das sessões da Câmara, mas em si do administrativo. É ter ciência do que se passa aqui dentro, é ter ciência do que precisa ser feito. E aqui a gente está com uma responsabilidade ao qual nos foi confiado. Como desde a adolescência a vereadora sempre esteve participando ativamente do meio social, Delaine deixa um recado às adolescentes e mulheres do nosso município. Lembrando ainda que mulher pode estar onde quiser. A idade da adolescência desperta muitos desejos. E é possível que qualquer uma dessas meninas que hoje estão na adolescência venha a ser as nossas futuras vereadoras. Futuras representantes do nosso município. Assim como eu fui um dia também uma adolescente que sempre esteve na atividade, nas lideranças diante de escola, mas não tinha ainda o despertar, o desejo de estar como estou hoje nessa posição de vereadora. Uma pessoa representante do povo, ao qual busca por políticas públicas, luto por isso. Luto principalmente por políticas públicas para mulheres. É honroso ver que temos mulheres poderosas diante de nossa sociedade. Delegadas, juízas, vice-prefeitas, secretárias, vereadoras. Somos em duas apenas, mas poderemos ser mais. E a mulher não tem lugar hoje que ela não consiga estar presente no espaço como trabalho. Um exemplo muito grande disso é estar ocupando espaço de operadoras de máquinas, tratoristas, médicas, nutricionistas, dentistas. Então assim, podemos dividir hoje o trabalho que somente os homens anteriormente faziam. E isso para nós é gratificante, por pessoas que realmente podem estar na mesma posição, realizar o mesmo trabalho, com a mesma eficiência. Lembrando, Luiz, assim, que de repente, ao enxergar esse ponto de mulher estar no poder, ou mulher estar na atividade de alguma função, ela tem uma sensibilidade maior. Eu acredito que como mãe, como mulher, a gente tem um olhar diferente do homem. E não que o homem não seja sensível, mas a mulher tem esse olhar grandioso, esse olhar onde que ela consegue fazer tanto a visão futura do que a atual, com as necessidades, suprindo as necessidades. Não é de à toa que já tem uma lei sancionada no nosso município, com a minha autoria em defesa da pobreza menstrual. E fico muito honrada porque isso para nós é gratificante. É saber que nós podemos ajudar pessoas, e principalmente mulheres, adolescentes que estão em situação vulnerável. Você, mulher, que tem interesse de ajudar, se disponha. E a gente poderá fazer um belíssimo trabalho, mesmo não sendo dentro da política, mas fazendo por políticas públicas. Então, vamos lá.